Os espíritos ouam e falam pra alvões e piadas? Claro que fala. Pô, você acha que eles são santos? Ninguém é santo. Você acha que eu sou santo? Olha pra minha cara. Eu nunca fiz essa pose de santo, cara. Não. Eu sou um cara que estou falando espiritualidade numa outra linguagem. Não quero coisa chata de padre na igreja que ninguém quer mais ir. Os jovens de hoje não gostam. Eles querem brincar, se divertir. A espiritualidade tem que ser uma coisa alegre, divertida. Pode falar besteira que não vai pro inferno. Esse negócio todo. Pode até fazer besteira também que não vai pro inferno. É, claro. É uma visão mais moderna, mais diferenciada da coisa, do que aquele pragmatismo dos antigos. Aquele medo, aquele terrorismo religioso, que tudo que fizer é pecado, vai pro inferno. E outra, não tem segunda chance. Porque os crentes nunca acreditavam em reencarnação, então a gente ficava preso. Mas é claro, a gente se tiver os espíritos, conta piada, a gente dá risada, a gente brinca. Não tem essa não, gente. O conservadorismo, ele faz parte de um momento do planeta, um momento da sociedade. Vai chegar uma época aqui que o conservadorismo nem vai existir mais. Até a ponta salada, que tudo pode. e a gente vai viver muito depois. Música